e aí galera bem vindo muito obrigado pela ajuda o cara quer me matar pai você tem que matar o cara pai mata o cara eu só morreu calma não estou vendo nem o cara eu sou um pouco de escudo para me acontecer como é que eu já acho que vai colocar um carro o carro como é que eu já acho que vai colocar um carro sem pegar pai cadê tudo tem como colocar um carro você tem que procurar a rua vai ser mais irmão toma tu matou ele? eu matei bem jeito agora tem que matar o outro cara né é assim mesmo Fortnite então ó tem que matar esses caras e eu não consegui meu Deus a minha testa é uma muito boa é legal né sim é muito boa que olha meu personagem pai olha aqui na minha tc tô vendo ó tá segurando tudo tá segurando tudo muito legal ó pai parece chamarela é parece uma lenda que foi destruída então ó o que é isso que é o cara? leio se tu me encerra o cara que foi que você tem que ver? O cara que foi que você tem que ver? o cara que foi que o cara que foi que foi que eu vi eu vi o cara que foi que eu vi meio que você tem que ver esse cara que foi que a minha tauxa Obrigado. 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 Obrigado.